Tá na hora de parar de ser enrolada por homem. E eu quero te alertar uma das coisas que mais homens cafajestes, ou nós homens, né, acabamos fazendo pra enrolar você nessa época do ano. Estou fazendo esse vídeo agora antes do Réveillon, tá se aproximando do Réveillon, né, e essa estratégia os homens usam muito, tá, a estratégia que eu vou te explicar até o final desse vídeo, durante esse vídeo, né, usam muito quando tá chegando o Réveillon. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, é bom me apresentar antes de tudo pra quem não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez. Sou especialista em relacionamentos, já passei oito anos ensinando homens a seduzir mulheres. Em palestras, vídeo-aulas práticas, tem um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos homens, né, e eu entendo exatamente como se passa, o que se passa na cabeça deles, então se liga só. Quando se trata de datas comemorativas, como aniversário de namoro, datas importantes, nós homens tendemos a esquecer essas datas, né, somos estragas, estragas prazeres. Você quer que o cara se lembre do aniversário de namoro, né, do seu aniversário, e muitas vezes ele não se lembra. Agora, fala em Réveillon, fala em Carnaval, pra você ver como ele fica, todo empolgado. E aí o que acontece? Não bastasse isso, ele acaba não esquecendo da data, ele acaba te esquecendo nessas datas, ou seja, de um lado ele esquece as datas comemorativas, né, que são importantes pra você, só que quando passa a pensar em Réveillon, ele acaba esquecendo de ti. Por quê? Porque ele vai usar a mesma estratégia do que a maioria dos homens usam. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ok? O homem, quando ele começa a pensar em Réveillon, em Carnaval, ele, principalmente no Réveillon, tá, ele não tá pensando no novo ano que se inicia, ele não tá pensando no novo projeto, no data Réveillon, ele tá pensando em duas coisas simples, tá? Sair pra farrear e pegar a mulher. É isso que ele vai querer. Vai querer iniciar o outro ano com o pé direito, pegando um monte de mulher. Então, uma das coisas que o homem vai fazer é inventar uma história, de que ele vai passar o Réveillon com os amigos, ou com a família dele, se o homem não te inclui no Réveillon dele, é porque ele não tá colocando você nos planos dele. E o plano dele é o quê? Pegar a mulher. Quando o homem quer ficar sossegado no Réveillon, ele vai te convidar pra passar com ele. Mas agora, ah, eu vou pra um lugar muito longe, por exemplo, né, eu vou tá com a minha família, né, ele inventar essa história, pode quase ter certeza que ele não vai passar com a família, ele vai passar com os amigos pegando mulher, bebendo e pegando mulher, ok? Aí o que vai acontecer? Esse cara, normalmente, ele vai sumir do telefone do WhatsApp, você não vai ver ele no WhatsApp. Só que também o homem não é burro, ele é antenado. Ele vai te mandar mensagem de vez em quando pra saber se tá tudo ok, entendeu? E aí que vem a estratégia que você vai adotar. Primeira coisa que você tem que fazer. Chegou no Réveillon, não importa o que ele diga. Não importa se ele falou que vai passar com a avó, com a tia, com o sobrinho, com as pessoas que ele ama. Não caia nessa ladainha, ok? Ele vai falar isso, mas o que ele vai querer fazer? Te dar perdido. O que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é... Leva o celular e desliga o celular, tá? Desliga. Não fica online. Por quê? Porque o homem vai querer saber o que tá acontecendo contigo. Ele vai querer ter certeza se você pegou alguém ou não. Então, provavelmente, depois do Réveillon, ele vai falar como é que foi o Réveillon, vai perguntar pra ti como é que foi. Ah, tem muito gatinho que deu em cima de ti. Primeira coisa, terminou o Réveillon? Ele tá no Réveillon. Ele não tá, não entrou em contato, não quis que tu passasse com ele. Você vai sair com o celular e não vai desligar o celular. Ou até mesmo vai não entrar na internet. Não entra no 4G. Vai curtir o teu Réveillon. Por quê? Porque quanto mais, menos acesso você dá a ele, mais ele fica preocupado. Será que como é que ela tá o Réveillon dela? Será que ele tá pegando alguém? O homem não é burro, ele começa a imaginar essas coisas. Então, você não vai entrar em contato com ele. E não deixa ele saber que você vai passar o Réveillon em casa. Porque ele tem que saber que, tipo, se ele não te chamar pra passar o Réveillon, tu pode ter outra escolha. Ele tem que ter esse medo de, tipo, beleza, não vou chamar ela. Vou sair com os amigos, mas eu vou correr o risco, então é melhor eu chamar ela. Segundo, você precisa dar um gelo nele, ok? Você precisa dar um gelo. Ou seja, não entrei em contato com ele, não conversei com ele durante uma festa de Réveillon, mas também não vou dar bola. No dia seguinte, some, só vai aparecer no dia 2. Pra ele entender que, pô, o Réveillon deve ter sido muito bom, né? E você vai falar pra ele com uma forma plena, de uma forma plena e feliz. Meu Réveillon foi ótimo. E o teu? Sabe? De uma forma sarcástica, mas ao mesmo tempo empolgada. Se ele te perguntar, e aí, muito gatinho dando em cima de ti? Fala assim, ó, pra ele, ó. Isso é uma coisa que você nunca vai saber. Ele vai ficar, ó, como assim? Tipo, é, porque não adianta eu te falar. Tu nunca vai saber. Se deu gatinho zero em cima de mim ou não? A mesma coisa eu não vou saber. Tu pode me falar, mas eu vou saber que é verdade. Não, então não importa. Ele vai ficar com um pulgo atrás da orelha. Porque ele tem que perceber que, se tu não deu notícias pra mim, também tu não precisa ganhar notícias. Entendeu? Se o homem não te dá notícias, ele não precisa receber notícias. Ele não precisa que você diga pra ele o que você fez. Não precisa dar satisfação. Pra quem não te dá satisfação, você não deve dar satisfação. Simples. Então lembre-se, o homem vai te dar perdido. Não importa onde ele fale. Ah, o 4G não pegou. História. É sempre a mesma história. Tá? Ah, eu tava no interior. Não quis te levar pro Réveillon? Porque o homem sabe que Réveillon é época pra azaração. Então ele quer deixar a mulher dele protegida. E como é que o homem deixa a mulher dele protegida? Perto dele. Se ele não deixar você perto dele no Réveillon, significa que ele quer te esquecer no Réveillon. Quer curtir. E tá na hora de você também apreciar o Réveillon e esquecer dele. Não mande mensagem pra ele. Não entre em contato com ele. Não liga pra ele. Não manda mensagem de novo pra ele. Você simplesmente vai sumir. Eu digo isso porque muitas mulheres ficam ali. Ah, vou mandar mensagem de novo pra ele. Não, não manda. Ele escolheu ir pra lá, você mandar mensagem pra você, porque ele quis azarar. Então você não vai mandar mensagem de novo pra ele. Ah, mas eu amo ele. O que tem em mandar de novo? Não. Ele te deu perdido. Você não vai mandar Feliz Ano Novo pra ele. Ele tem que imaginar, tipo, o que ela tá fazendo no Réveillon? Por que ela não mandou Feliz Ano Novo? Deve tá ficando com alguém? Ele tem que ficar bolado. Ah, mas ele tá me ligando. Não atende. Mandou mensagem. Não responde. Não visualiza. Ele tem que ficar agora com a pulga atrás da orelha e aprender que quando ele quiser dar perdido em você, o outro lado vai ser pior ainda. Você vai sumir e não dar notícias, entendeu? Deixa ele entender que contigo o jogo é mais embaixo. Não é o tipo de mulher que ele acha que vai estar fazendo de idiota que vai fazer com que ele ache que ele é o bam, bam, bam de novo. Ok? Essa é a estratégia pro Ano Novo. Toma cuidado, porque esse cara vai te enrolar. Agora, eu gostaria muito que você começasse o Ano Novo com o pé direito. Fazendo aquele cara comer na sua mão. Eu tenho um material meu, ok? Um livro, né? Que eu acabei de lançar o meu livro digital. Que acabou de lançar, você tem a oportunidade de adquirir ele. Que se chama Os Gatilhos da Atração Masculina. Esse livro eu explico quais são os gatilhos mentais que fazem o homem querer você, correr atrás de você, sentindo a sensação de perda. Como lidar com um homem que não pensa em relacionamento sério. Como disparar esses gatilhos na mente do homem. E agir com ele em determinadas situações. Eu explico tudo direitinho. O livro tá tudo detalhado de como funcionam os gatilhos mentais na mente do homem. E como fazer pra utilizar eles pro homem ficar ainda atrás de você. Se você quiser ter acesso ao seu livro digital, é só clicar no primeiro link da descrição. Você clicou ali e vai ter acesso completo ao meu livro. Ok? Você vai poder adquirir e ler ele no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, no seu computador. É um livro digital. Você pode ler em qualquer plataforma digital. Deixou o seu like já? Eu peço encarecidamente que deixe o seu like. Leva um segundo, tá? Pra me ajudar aqui no vídeo. E te espero ali dentro do livro pra eu poder te orientar a deixar o homem na sua mão. Tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.